Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje trago mais uma resenha, mais um teste de produtos. E o vídeo da vez é o Scope Dura Mas, os famosos paninhos de limpeza. Trouxe aqui pra vocês, vou passar as vantagens, as desvantagens. Será que ele é tão bom assim? O que a gente consegue fazer com ele? Será que vale a pena a gente usar esses paninhos? Depois a gente tem que lavar, jogar fora, se isso compensa, valores, quanto sai cada um, quanto tempo dura, desvantagens e no que eu uso ele. Então, bora pro vídeo! Primeira coisa, falando do preço. Eu paguei esse aqui R$11,98, porém fui no mercado essa semana, fui olhar o preço e ele já tá R$12,98, R$12,50, depende muito do supermercado. Mas assim, esse por exemplo, foi pago R$11,98. E ele vem 58 folhinhas, ele é de destacar. Por exemplo, aqui ó. Eu deixei esses aqui pra mim mostrar pra vocês após a limpeza. Por exemplo, após uma lavagem, como que ele fica? Duas lavagens, como que ele fica? Três lavagens, vocês podem observar que ele vai diminuindo, ele vai ficando mais liso. Aqui ó, quatro lavagens. E assim sucessivamente, depois eu vou mostrar certinho pra vocês. Então ele vem 58 lencinhos. A gente destaca aqui, é como se fosse um papel toalha. E aí a gente usa esses lencinhos na limpeza. Fazendo a conta desses R$11,98, dividido por 58 toalhinhas, ele sai o custo de R$0,19 cada folhinha. E vai por mim. Isso aqui, a gente consegue usar. Ó, esse aqui, por exemplo, foi lavado seis vezes. Ele tá praticamente inteiro. Claro que depende aonde vocês vão utilizar. Ah, teve lencinhos desses que eu usei, por exemplo, pra lavar a janela, que ele saiu imundo, não tive condições, por exemplo, de utilizar ele mesmo eu lavando e coisa. Então R$0,19 eu peguei e dispensei, joguei fora. Então tudo isso depende muito do que vocês forem utilizar. Então até oito vezes vocês conseguem tranquilamente utilizar. Agora vocês fazem a conta, R$0,19 dividido por oito. Se vocês forem pegar o pano de vocês, da pia, esses panos que vocês lavam, não paga nem. Não vale a pena nem ligar a máquina e os produtos de limpeza que vocês usam e ficar lavando. Então o sofrimento de você lavar, de tirar manchas, isso aqui você só dispensa e joga fora. A vida é a prática. Vantagens dele. Principal disparado de todas. Questão de pelos, penugens. Como vocês chamam? A gente consegue usar ele, limpar desde TVs, tirar o pó e ele não fica sujeiro. Vocês conseguem limpar uma vez e deu. Ele não solta os famosos fiapos que a gente fala. A segunda vantagem dele é que ele é de rápida absorção. Eu passando ele, ele absorve até mais do que panos. Esses panos que a gente compra, que muitas vezes são feitos de bolsas, eles absorvem muito mais. Limpeza de box, limpa o box, esfregou, joga água, deixa escorrer a água. Depois vocês vão lá e passam, não fica nenhum fiapo. Funciona super bem. Mesma coisa a TV que eu falei agora, tirar o pó. E principalmente pra limpar vidros. A gente sabe o sofrimento que é pra gente limpar uma janela, que fica cheia de fiapos, que fica manchado. Se você torcer bem, saber usar, é uma mão na roda. E se tiver muito sujo, faz igual eu. Sujou muito, joga fora e deu. Não precisa ficar esfregando panos. A gente pode até anexar eles, fixar nos rodos. Só que daí o ideal é vocês usarem dois, tá? Colocar um do ladinho do outro pra passar esse pano. Ou por exemplo, até pra limpar janelas. Janelas muito altas, podemos fixar. Podemos colocar ele fixo, fazer um buraquinho aqui, conforme for o tamanho do rodinho e usar ele. Outra coisa, vai na máquina, eu coloquei todos esses aqui lá pra na máquina. 100% não deixou outras roupas cheias de penugens, esses fiapos brancos. Saiu normal, coloquei secar. E outra vantagem, ele seca super rápido. E outra vantagem dele secar rápido, é que os panos comuns, além deles demorarem, essa demora do pano ficar úmido, ele acaba tendo como consequência muitos germes e bactérias. Esse como seca rápido é muito vantajoso. Referente a esses paninhos, eu via no supermercado e eu achava que era papel toalha, eu nunca me atentei. Só que ele fica geralmente perto do papel higiênico e perto dos produtos de limpeza pra vocês acharem. E ele tem duas cores, essa marca, tá? Não é propaganda, não tô fazendo propaganda nenhum pra eles. É mesmo pra ajudar vocês no dia a dia. Tem essa cor branca e hoje ele já tem a cor azulzinha, meio roxinha. Eu vou deixar uma foto aqui pra mostrar pra vocês. Tem as duas opções. E fora também, que ele não tem só nessa opção rolo. Vocês conseguem comprar os pacotinhos onde vêm outras unidades. Esse aqui vem 58, mas tem 72, tem outras opções de quantidade. É só vocês procurarem. E não precisa ser necessariamente num supermercado. Vocês conseguem encontrar, por exemplo, na Magalu. Eu até vou deixar o link aqui, um link de segurança, um link confiável, caso vocês tenham interesse pra estar aderindo. Outra coisa, eu vou deixar um vídeo mostrando pra vocês fazerem máscara com esses paninhos. Super fácil, não gasta nada, vocês vão precisar do paninho e uma borrachinha. Bem fácil, vou deixar agora no final do vídeo. Vamos então para a desvantagem. Na verdade, não seria uma desvantagem em si, mas pra mim me incomoda. A questão do tamanho. Depende de onde eu for limpar, às vezes eu preciso juntar dois a três paninhos pra ele funcionar, pra ele ser mais grosso, pra render. Um só eu acho muito pequenininho. Então vai depender da onde vocês forem, tem a desvantagem dele ser muito pequeno. Por exemplo, tem outras marcas onde a gente compra outros tipos de tecido que ele vem bem maior. Por exemplo, esse aqui a gente usa no consultório. Então o tamanho dele é bem maior. Ele é mais fino, nem comparar com esse aqui, por exemplo. Tá? O branco é bem mais durinho. Só que o tamanho desse é bem melhor. Então eu particularmente, em questão do tamanho, acho uma desvantagem. Mas é a única desvantagem. Sem nenhuma outra reclamação. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.